Bem-vindos, esse é o Tchelo em Pauta, eu sou o Kaique Fontes, eu sou o Luiz Guilherme Valder, eu sou o Alisson Cruz, e hoje nós temos um convidado especial pra vocês, que é o famoso Luiz Fernando Venturelli. Bem... A nossa ideia principal era fazer uma live no Instagram, mas eu acredito que todos estão acompanhando o problema de conexão, todos estão tendo, muitas lives que nós assistimos com vários problemas, caindo, não conseguindo reconectar, então a gente procurou uma alternativa paralela, uma forma mais semelhante possível de uma live, e a gente está fazendo uma gravação por uma chamada de vídeo, e depois vai acontecer uma interação com os violoncelistas da classe da USP de Ribeirão Preto, que são orientados pelo professor André Micheletti. Como falou, sou o Luiz Fernando Venturelli, eu sou natural de Praia Grande de São Paulo, mas sempre estudei na cidade de São Paulo, estudei sempre no Instituto Bacarelli, eu comecei a tocar violoncelo em 2008, com 8 anos, eu estudei no Instituto Bacarelli até 2017, quando eu me mudei para os Estados Unidos, para Chicago, para estudar na Northwestern University, e no Brasil estudei primeiro com o Eduardo Belo, depois estudei com o André Micheletti, e agora eu estou na Northwestern estudando com o professor Hans Jensen. São três perguntas, e você pode desenvolver esse tema da forma com que você se sentir à vontade. Beleza. Então, quem vai fazer a primeira pergunta é o Luiz Guilherme. Maravilha. Então, quando a gente pensou inicialmente em te chamar aqui, a primeira palavra que veio à nossa cabeça é alta performance. Durante todas as suas experiências dentro e fora do país, você encadou situações de realmente alta performance. A gente queria saber um pouco de qual que é a sua visão desse termo, e como esse termo foi mudando ao longo dessas experiências que você foi tendo. Alta performance é engraçado a gente falar disso, porque é um termo tão relativo. É um termo tão, tão relativo. Então, assim, para mim, sempre que eu penso em alta performance, eu tenho a tendência em pensar no que está além de mim, no que tem para eu melhorar. Então, a questão de alta performance é sempre um jeito que eu vejo que as outras pessoas estão fazendo, níveis além, e quando eu penso em mim, em alta performance, é sempre que eu tento fazer melhor. É sempre que eu tento fazer melhor. Então, vocês falam em alta performance, mas é muito difícil para mim me botar nesse termo, porque eu sempre vi alta performance como uma questão relativa de onde eu posso chegar, do quanto eu tenho que melhorar, e do pessoal, das outras pessoas que tem por aí, que tocam, lógico, muito mais que eu. Entendi. Eu lembro que uma conversa que a gente teve alguns anos atrás, inclusive na USP, em Ribeirão Preto, você comentou da sua experiência em Metamount, sobre como foi a mudança que você teve dessa visão de uma performance em alto nível, no sentido de alcançar aquilo que a gente busca durante o estudo. Pode falar um pouco sobre isso? Bom, a primeira vez que eu fui para a Merond foi em 2013, foi a primeira vez que eu saí do país, inclusive, eu tinha 13 anos na época, foi inclusive recomendação do André para estudar com o Jensen, porque o André tinha feito mestrado na Northwestern, inclusive com o Jensen, e o André queria muito que eu saísse do Brasil, fosse para a Merond, lógico, para estudar com o Jensen, mas também para eu ver o quanto o pessoal lá tocava, o jeito deles de pensarem, o jeito deles de trabalharem, e foi... ele falou, cara, se prepara, você vai tomar um susto quando você chegar lá, e eu... eu não tinha noção do que ele queria dizer. Eu lembro que eu fui para lá, lógico, não falava inglês direito, não conhecia ninguém de lá, então o ambiente já é um ambiente um pouco, digamos, tenso para mim, não era um lugar que eu estava muito à vontade, e eu cheguei lá e no primeiro concerto que eu assisti, tocaram dois alunos do Jensen, que até hoje são dois dos melhores alunos que ele tem o Brennan Cho, que acabou de ganhar o concurso Paulo, foi finalista do Rainha Elizabeth, Tchaikovsky, e o Sihau, que também acabou de pegar terceiro lugar no RD, ganhou o concurso Caçador, finalista de Rainha Elizabeth, participou do Tchaikovsky, e cara, vindo do Brasil, onde a cultura da música clássica, principalmente a questão de violoncelo virtuosístico, digamos assim, não é uma cultura tão forte quanto lá, e eu peguei esses caras que estavam, tipo, completamente no topo, dois caras que estavam realmente, sabe, time número um, foi... Eu lembro que eu vi eles tocarem, o Brennan tocou Ziguner Weizen, que é uma peça que eu acabei tocando muito, tenho pesadelo até hoje com aquela peça, e o Sihau tocou Zapateado, também de Sarazate, e Meditação, de Thaís, e eu vi eles tocando aquilo e eu falei, cara, não é que eles são alunos que tocam bem, esses caras podiam ser meus ídolos, sabe, é o tipo de gente que eu pego gravação pra ver de referência quando eu tô estudando uma peça nova, que eu achei que o pessoal só vai tocar assim quando tá com 30, 40 anos, anos, famosão, tudo, e eu vi os caras que na época tinham, sei lá, 18, 19 anos, na minha frente, tocando daquele jeito, alunos do professor que eu tava lá pra estudar, eu falei, o que que tá acontecendo? Onde que eu tô? O que que eu tô fazendo aqui? Eu imagino, não devia estar aqui, eu sou horrível, o que que eu tô fazendo aqui? E foi um choque muito grande, mas ver... Primeiro assim, ser exposto a essa realidade de que tem gente tocando nesse nível, isso sobe o patamar pra onde você tá mirando, e isso eu acho uma coisa muito importante, sempre você saber pra onde você tá mirando, eu acho que a maior parte do progresso que você faz é quando você passa a mirar mais alto, mas primeiro por essa mira mais alta, mas além disso, sabe, eu tava no mesmo lugar que eles, eu tava estudando com o mesmo professor que eles, comendo a mesma comida deles, conversando com eles, eu tava naquele meio, então ao mesmo tempo que foi um susto que me tirou da minha zona de conforto, eu tava lá numa situação que eu tava na mesma situação que eles, então foi aquele negócio, cara, é muito fora do comum isso que eles tão tocando, mas pô, eu tô no mesmo lugar que eles, estudando com o mesmo professor, dá pra chegar lá. É... não é impossível, deve tá um jeito... deve ter um jeito por aí de chegar lá. Eu tô até agora tentando, mas... tô chegando mais perto e lógico, conforme o Cihau, inclusive, ainda tá hoje na Northwestern, ele é muito amigo meu, a gente conversa bastante, eu vejo ele tocar toda semana e é sempre um absurdo ver o cara tocar. Tem vontade de pegar o pelocelo e fazer uma fogueira com ele quando você escuta o cara tocando. Mas você consegue conviver com ele, passar pelas mesmas experiências e lógico, quando você vai começando a ter amizade, você consegue pedir ajuda, ele já me deu muita aula, a gente já conversou sobre as nossas visões de música bastante, então ser jogado no meio desse ambiente, realmente onde, vou usar o termo que você mesmo usou, da coisa da alta performance, que era muito sério, isso, ao mesmo tempo que foi um susto no começo, me deu essa sensação de pera, mas então dá pra chegar lá, não é um negócio que é tipo o pessoal famoso só que toca assim, tocava aquela coisa do tabu, não, isso é um negócio possível, dá pra chegar lá. E isso, e isso me motivou muito a ir pra frente, mesmo a escolher levar o pelocelo como carreira, sabe, tipo, ver isso, ver o pessoal nessa idade, abriu porque a gente tem essa ideia de que tem a diferença entre a gente que tá estudando, que são pessoas normais, e o pessoal que é famoso, você acha que os caras que são famosos, eles não são humanos, sabe, é um... os caras nasceram com, sei lá, mistura de deus com alienígena, o cara tem o braço robótico que faz o cara tocar pra caramba. Asiático, né? Exatamente, então você tem essa... a gente tem essa noção na cabeça de que isso não é possível, mas me jogar no meio disso meio que tirou essa visão e me aproximou mais desse universo e mostrou que não tem tanta diferença entre a gente e esses caras. Esses são caras que, às vezes, eles têm mais facilidade técnica, às vezes tiveram um professor melhor, às vezes tiveram sorte, às vezes um milhão de caminhos, mas assim, eles percorreram um caminho igual a gente e eles conseguiram chegar. Então, se os caras percorreram um caminho igual a gente e conseguiram chegar, então dá pra gente chegar também. E isso, pra mim, foi muito importante e isso me ajudou... E isso afirmou a minha ideia, a minha decisão de levar o Aloncelo pra frente e ter isso como vida. Nossa, cara, mas é muito legal ver a sua visão, exatamente por conta disso, você tá no meio das pessoas que a gente olha, assim, com uma distância tão grande. Por conta das redes sociais, a gente acaba vendo um pouco da rotina, mas é muito legal poder ver a sua visão que tá ali no meio e, querendo ou não, você sabe muito bem que você tá... Tudo que você almejava, eu imagino que você deve estar cada vez mais próximo ou já tenha alcançado, né? Dessa idade dos 13 anos... Alcançado tá difícil de falar, mas estamos tentando chegar lá. Eu vou levar, então, agora pra próxima pergunta, que, na verdade, o Alisson que vai fazer. Olá, Luiz Fernando, tudo bem? Bem. Existe uma pergunta que vários estudantes, vários músicos aqui no Brasil e em todo o mundo, eles fazem de forma frequente, né? Que é, o que é ser artista? Gostaria que você falasse um pouco, que você expôsse um pouco o seu posicionamento sobre isso. Pergunta difícil pra caramba, bicho. A questão de ser artista, porque a gente pensa muito na questão de músico, e eu acho que a questão de você ser um músico e ser artista são duas coisas muito conectadas. Conheço vários músicos que não são artistas, conheço vários artistas que são músicos, mas isso pode conectar, e eu sempre, quando eu vejo o que eu quero fazer na questão da música, eu sempre penso na questão da arte. Então, o que é que eu vejo pra mim como objetivo da música, o que é pra mim ser músico, que pra mim também é o que é ser artista? É você poder tocar as pessoas, é você poder fazer a diferença na vida das pessoas. A gente, a gente, a vida de todo mundo tem muito problema, muito problema, a quantidade de coisa não é errada, bom, olha a época que a gente tá vivendo hoje. Então, pra mim a coisa mais importante de você ser músico, de ser um artista, é você conseguir levar alguma coisa positiva pra vida das pessoas. Poder fazer uma diferença de forma positiva, muitas vezes conseguir ajudar elas a passar por um momento muito difícil, ajudar elas a pensar em alguma coisa que elas precisam fazer, ajudar elas a ter ideias. Eu acho que a arte faz um serviço pra humanidade, a arte é sempre um jeito de ajudar a humanidade a não só ter uma vida mais fácil, como também a ir pra frente. isso pra mim é o mais importante. Mesmo pra mim, por exemplo, eu, lógico, como vocês, todo mundo aqui, a gente é músico, a gente é artista, mas a gente também é consumidor de música e consumidor de arte. Eu fico pensando a quantidade de vezes que eu tava num momento horrível e eu só consegui passar por causa de um artista que eu ouvia a música do cara, por causa de um filme que eu assisti que mudou o meu jeito de pensar sobre alguma coisa. A quantidade de vezes que a arte me ajudou a levar a vida em frente e, pra mim, por que eu quero ser artista e o que eu tenho a maior esperança de fazer é conseguir fazer isso pelas outras pessoas. Acrescentando mais uma pergunta sobre esse tema, teve alguma experiência musical ou de vida que te fez transformar o seu sentido de ver a arte, de ressignificar todo esse pensamento? Houve alguma coisa nesse processo que te fez pensar a arte de uma forma diferente? Não necessariamente mudar meu jeito de pensar, mas me lembrar. Porque o que acontece, eu nasci em família de músicos, cresci com a música, eu comecei a tocar violoncelo com oito anos, mas comecei a tocar piano com três, comecei a fazer coral, aula de violão com seis ou sete anos. Então, eu sempre fui vindo, eu sempre fui vindo no caminho da música e isso, pra mim, eu acho que foi se formando com o tempo, conforme eu fui passando por mais palcos, vendo mais apresentações, consumindo, isso foi meio se formando no fundo da minha cabeça. Mas o que me fez lembrar disso, que realmente firmou, foi dois anos atrás, em junho de 2018, eu fui pra um acampamento no Canadá. E isso foi no final do meu primeiro ano na Northwestern, e o meu primeiro ano na Northwestern foi muito difícil pra mim psicologicamente, por eu ter ficado longe da minha família, meu avô faleceu durante aquele ano, choque de realidade, eu cheguei lá, todos os concursos que eu tentei aplicar, eu não passei em nada, eu tava com essa sensação de que, tipo, nada do que eu fazia tava bom o suficiente, eu comecei a pensar, meu, por que que eu tô fazendo isso, sabe? Tava difícil de achar motivação. E teve um dia que eu... Esse acampamento foi super bacana, foi o acampamento do Young Artist Program, em Ottawa com o Pintia Zuckerman, acampamento que, infelizmente, não tem mais, o ano passado foi o último, mas eu tava com alguns amigos, eu tava me divertindo muito, eu tinha conhecido várias pessoas que eu tava... que eu tava tocando junto, conversando, eu fiz bons amigos, e numa das vezes que a gente tava numa roda, a gente saiu num restaurante, e o Yensen, que tava dando aula no acampamento, apareceu, viu a gente, e sentou com a gente. E tinha uma amiga lá, violinista, uma amiga da Maíte, né? E ela perguntou pro Yensen, num mundo onde a gente tem tanto problema, sabe? Fome, doença, tantos problemas mais objetivos, digamos assim, com a música, o que que te faz se manter nesse rumo? E, lógico, que o Yensen falou pra ela, não, você tá me perguntando, você me fala você, o que que te faz manter nesse rumo? E ela disse que uns anos antes disso, ela tinha passado por um período onde ela tava duvidando muito tudo que ela fez, e que quando isso aconteceu, ela botou uma meta de ver a maior quantidade de concertos que ela poderia. E ela falou que ela viu entre 90 e 110 concertos no período de um ano. E o que ela percebeu nesses concertos foi que, independente de se tivesse sido uma apresentação incrível, que superou todas as expectativas, ou uma apresentação que não chegou no nível da expectativa, que teve alguns problemas, independente do nível técnico da apresentação, ela sempre via as pessoas saindo da apresentação com mais esperança do que elas entraram. Ela sempre via isso. E isso me botou pra pensar, e a partir disso, todas as apresentações que eu fui assistir, eu fui assistir com essa mentalidade. Realmente, toda vez que eu saía e via as pessoas saindo, eu via essa esperança mais nas pessoas. E quando ela me contou isso, e eu comecei a prestar atenção mais nisso, meio que veio pra mim, é por isso que eu tô fazendo. Eu não tô fazendo música pra ser perfeito, pra conseguir ganhar concurso, pra conseguir tocar afinado, pra fazer gravação, pra me graduar. Não, eu tô fazendo isso porque ajuda as pessoas. Meu Deus, um depoimento, assim, fantástico mesmo. Eu vou passar, então, pro Kaique, agora. Ele vai fazer a próxima pergunta. Bom, tendo em vista tudo isso que você relatou pra gente, Luiz, eu gostaria de saber, principalmente do seu ponto de vista, em relação à observação a outras pessoas e também em relação à sua experiência pessoal. O que é ser um violoncelista brasileiro, inclusive no cenário internacional? Primeiramente, ser um violoncelista brasileiro é ser um guerreiro. Porque, de forma geral, tanto violoncelista quanto músico, músico clássico em particular, mas músico em geral no Brasil, é bem difícil. Eu, uns anos atrás, no Festival de Campos do Jordão, eu passei uma semana com a UZESP e, na semana que eu passei com a UZESP, eu senti o ritmo que eles têm, a quantidade de trabalho que eles têm e eu, no final daquela semana, eu estava cansado de um jeito que eu falei, meu, esses caras fazem isso todos os dias, toda semana, sem parar. porque a UZESP é uma organização muito grande e a UZESP tem também, tem uma responsabilidade muito grande de manter a cena da música clássica viva em São Paulo e no Brasil. E eu sempre percebi a importância que eles tinham, lógico, assistia as apresentações deles, ouvia falar e, cara, sentir na pele o que foi passar por isso. E isso, lógico, só uma orquestra que o UZESP é referência, então eu estou usando isso como exemplo, mas passar pelos que eles passaram é uma rotina muito rigorosa para você levar para as pessoas e a quantidade de problema, meu pai e meu tio são diretores do Instituto Baccarelli, então eu tenho uma, eu tenho muito contato com, e eu tenho muita noção da quantidade de problema que tem em bastidores. Então, essa é a primeira coisa, qualquer músico, músico clássico, violão celista, qualquer coisa no Brasil, o cara tem que ser muito guerreiro, tem que gostar muito do que está fazendo porque é uma vida difícil, é difícil de você sentir questão, sentir estabilidade, é muito difícil. Ser um violão celista brasileiro fora do Brasil, eu me sinto um pouco diferente no meio deles e é difícil de explicar isso, mas eu sinto que aqui no Brasil essa questão do que eu falei sobre a questão do artista ser alguém que tem que levar tem que levar a arte, tem que levar a música para melhorar a vida das pessoas, essa prioridade que a gente dá para a arte, para essa coisa, eu sinto que isso é uma coisa do Brasil muito mais do que lá e isso é uma coisa que eu sinto de diferente entre eu e as outras pessoas porque lá, pela cena da música clássica ser uma cena um pouco mais, não posso dizer, normal para a vida deles, uma cena muito maior e tem muito mais concursos, ela é uma cena muito mais competitiva e essa competitividade eu sempre sinto que não sempre, mas muito, muito do trabalho que os músicos de uma forma geral fazem lá é para agradar outros músicos, é sempre uma questão da música como uma ciência, a música é uma questão técnica e para mim é ótimo poder aprender sobre isso, eu não estou falando que isso é uma coisa ruim de forma alguma, para mim está sendo excelente até por isso que os caras tocam que é um absurdo que você viu o que os caras estão fazendo, mas eu sinto que aqui a gente tem mais essa questão da música pela arte, da música para levar para as pessoas, tanto que de uma forma geral eu sou mais confortável no palco, eu sinto do que amigos meus que tocam muito mais que eu, não é uma questão de performance, mas é questão assim de conforto no palco, de conforto fazendo a apresentação, porque para mim sempre que eu subo no palco eu tento buscar essa questão de levar o que eu estou querendo fazer para fora e eu sinto que isso é realmente diferente e isso lógico, isso com a junção do tipo de música que a gente escuta o jeito de tocar é muito diferente, então é engraçado que quando você vê algum músico brasileiro fora do Brasil é fácil de você reconhecer eles, você não precisa falar com o cara, saber que o cara é do Brasil, você consegue reconhecer muito rápido só pelo jeito dele de tocar, mas eu não sei, cara, eu não sei se eu respondi sua pergunta, mas são as primeiras coisas que vieram na cabeça. Não, excelente, cara, eu sei que na verdade essas perguntas elas estão sendo expostas para você agora, de forma dinâmica, não é uma coisa que foi refletida, mas dá para perceber que isso é um objeto de observação para você na sua vida, e agora falando do meu ponto de vista, eu acredito que pela trajetória que você está tendo desde muito cedo, talvez a minha pergunta é se você sente algum tipo de responsabilidade em relação à figura que consequentemente você querendo ou não se tornou de referência para o pessoal aqui no Brasil, inclusive. eu não botaria tanto peso em cima de mim, mas eu esse peso distribuiria porque eu não sou a única pessoa que está estudando fora do Brasil, inclusive eu ouvi falar que alguns de vocês estão pensando em fazer isso, com planos de fazer isso, então eu vejo isso muito longe de ser uma responsabilidade minha, mas uma responsabilidade nossa, responsabilidade da gente que está saindo do Brasil e levando justamente esse nosso jeito de pensar essa nossa identidade para lá. Eu acho que realmente é uma responsabilidade porque aquela coisa que você falou, muito asiático, muito americano e muito europeu. A música clássica a nível, assim, global, ela está extremamente dominada por esses grupos, por um motivo ou outro, mas é a realidade, então a gente conseguir como um grupo exportar a nossa visão e ir para lá é muito bacana e por isso que às vezes eu sinto muita pressão na questão dos concursos, na questão de para onde eu vou, na questão de com onde eu toco, porque eu sinto essa responsabilidade de mostrar para esse pessoal de lá que tipo, ó, Brasil, terceiro mundo, estamos aqui escondidinho, mas a gente está fazendo a nossa parte, a gente está tentando, a gente também tem o que dizer. Isso é a maior coisa, mas isso realmente não é só para mim, acho que qualquer músico que sai do Brasil e vai para fora, tanto para os Estados Unidos quanto para a Europa, quanto para qualquer lugar, acho que, eu acho que é uma pressão que todo mundo sente, mas é uma coisa importante você mostrar para os outros que a gente também está fazendo um trabalho sério no Brasil, a gente está levando a coisa para frente. Perfeito. Cara, obrigado por compartilhar isso com a gente, as suas experiências, não é um conteúdo tão extenso, a gente tem a pretensão de poder depois criar perguntas, um box de perguntas no Instagram, abrir para mais pessoas, com certeza muitas pessoas têm muitas dúvidas em relação ao que você tem feito, à sua trajetória. Queria saber se o Guilherme ou o Alisson quer fazer alguma consideração final. Eu só queria, mais uma vez, agradecer muito, muito mesmo, porque ter a oportunidade de conversar com alguém que passou por tantas experiências é realmente muito especial para a gente. Então, mais uma vez, reforçando o que o Kaique falou, logo, logo, a gente vai ter mais material com você, com certeza. Não, com certeza, quantas vezes quiserem, inclusive se conseguimos, se a gente conseguir passar essa questão da quarentena, se der uma camada, adoraria fazer como vocês fizeram com o André também. Eu vi quase tudo que vocês fizeram, eu vi que foi 3, 4 horas de gravação que vocês fizeram com ele, foi sensacional aquilo. Se me cabe uma última pergunta, eu gostaria que você nos falasse, Venturelli, um conselho, um conselho que você daria a você mesmo no começo dos seus estudos no violoncelo. O que você diria para você mesmo quando você estava começando que mudaria toda a sua trajetória posteriormente? um só. O que eu vou falar é uma coisa que umas semanas atrás eu, na verdade, fiz uma entrevista com o André para a aula de, para uma aula de pedagogia que eu tinha lá e isso foi o conselho que ele me deu. Não se limita, não coloca um limite em você, sendo que talvez não haja um, principalmente não coloca um limite em você que é muito menor do que o seu limite. A partir do momento que você coloca um limite em você mesmo, você está matando a sua trajetória. Então, não faz isso de jeito nenhum. Nossa... Fantástico. Bom, eu tenho uma última pergunta, jogo rápido agora. André Micheletti. O André Micheletti, ele não só é um músico incrível que me ensinou... É muito difícil botar em palavras a quantidade de coisa que ele me ensinou, não só em questão técnica, mas em questão de ver música, que até hoje eu lá sinto essa... Não só sinto a diferença das coisas que ele me ensinou, como eu sinto muita falta de conseguir ter um contato regular com ele. Ele me fez crescer como músico de um jeito assim absurdo. Ele me abriu a possibilidade de ir para os Estados Unidos, de conhecer o Jensen. Ele que sempre me empurrou e, acima de tudo, ele é uma das melhores pessoas que eu já conheci. É... É muito difícil você ver alguém que se importa tanto com os alunos do jeito que ele faz, que tem tanta intenção de melhorar, que não desiste de jeito nenhum, que quer fazer a diferença, que quer fazer tudo, que não tem a menor dúvida que ele não tem que poupar conhecimento que ele tem para você. Ele realmente tem essa visão de que o que ele sabe, o conhecimento dele, é feito para ele passar para frente e o que ele... O nível dele, ele só chegou nesse nível porque a missão dele é passar isso para frente e ajudar as outras pessoas. Então, eu tenho uma admiração que eu realmente não tenho como botar em palavras do André. ele é um grande amigo meu, ele foi e ainda é um tremendo professor e eu amo o André. Ele é incrível. Tenho uma admiração enorme por ele. Beleza, então, Luiz.